E o clima esquentou hoje na Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados estaduais trocaram acusações sobre o comprometimento com empresários das concessionárias de pedágio. A confusão aconteceu depois que o deputado Clayton Kiel se acusou o deputado Ney Le Prevô de receber um milhão de reais das concessionárias de pedágio para retirar a assinatura de um pedido de CPI. O deputado deu a entender que outros parlamentares teriam ganhado dinheiro do pedágio e que ele gostaria de ganhar também. Eu, como não compactuo com achates, com desonestidade e com malandragem, resolvi retirar a minha assinatura da CPI. E esse é o modo usuperante que ele sempre trabalha. Passar a culpa dele para os outros. É só verificar, abrir o TRE, toda a população paranaense, verificar a família Almeida e Richbiter, que são vinculados diretamente ao finado Cecílio Almeida. Ney Le Prevô pediu a cassação do mandato de Clayton Kiel se por falta de decoro parlamentar e disse que vai precisar de proteção policial. Os Kiel se mandam matar. Qualquer um no Paraná já ouviu isso. Então eu vou pedir proteção para a minha família. Ao contrário dele que disse que está renovando o porte de arma, declarou na tribuna da Assembleia, eu não ando armado, eu não ando com seguranças, eu não ando com bandidos, eu não ando com pistoleiros e, portanto, eu preciso de proteção policial contra esse indivíduo que hoje demonstrou o mau caráter que há. Clayton Kiel se também acusou a mesa executiva da Assembleia e a liderança do governo de impedirem a criação da CPI do pedágio no Estado. O motivo, segundo Kiel se, é o envolvimento dos deputados com os empresários do setor. Que seria o presidente, o primeiro secretário e o líder do governo. Que tenho certeza, o governador Beto Richa nem sabe disso. Porque o controle é tão bem feito aqui, que tira e põe a assinatura conforme a conveniência da pressão ou talvez de alguma outra conveniência. O deputado também entregou à imprensa um DVD com imagens das obras de reforma da Assembleia. Segundo Kiel se, elas foram superfaturadas, já que apenas três empresas se revezam em uma espécie de rodízio nas licitações. Tudo é documentado nesta casa e tudo existe. Tudo o que existe é verdadeiro. Por isso, acredito que possa trazer à tona um outro lado que é necessário que venha investigar não só o Rossoni, o Plauto, mas todos os membros que fazem parte da comissão de licitação necessários. Sabe quantos anos tem esse debate? Pelo menos 15, desde que se implantou aqui no Paraná o pedágio, começando os trabalhos em 97 e com a execução mesmo em 98. De lá para cá, todo ano tem a mesma discussão. Criar a CPI do pedágio, verificar o que está acontecendo. Há denúncias que têm deputados que são pagos pelas grandes empreiteiras para facilitar a vida dessas empreiteiras, o que não parece razoável, porque os contratos são bem amarrados e de longa duração. As empreiteiras vão ficar aí até que a gente ganhe cabelos brancos, mais do que já temos. É uma situação complicada. O duro é saber se é fato ou factoide. Fato é fato real, aconteceu. Outra coisa é factoide quando surge uma briga entre dois deputados, dois grupos políticos, e aí começa uma troca de acusação, que na verdade é uma briga, quase briga de comadres. Não sabemos exatamente o que tem nesse caso. Se é só uma briguinha ou se realmente tem alguma coisa a ser investigada por trás de tudo isso, o que envolve o pedágio, a cobrança no Paraná. Pedágio que foi importante quando foi implantado, porque as estradas estavam completamente destruídas no Paraná, mas o preço que jogaram aqui foi uma coisa absurda, uma coisa inexplicável o tipo de preço de pedágio que nós temos no nosso Estado. Isso sim merecia uma avaliação. Se é justo o que nós pagamos hoje e pagamos por tão pouco que recebemos em troca.